Olha atenção os corpos dos cinco jovens vítimas de um acidente foram enterrados aqui na grande São Paulo. Os amigos voltavam de uma festa quando o motorista de 18 anos perdeu o controle e bateu de frente com o caminhão. Veja a imagem, olha só o flagrante momento do acidente. O velocímetro do carro parou em 160 por hora. Os cinco estavam na festa e voltavam para casa. O corpo de Ariadne Silva, de 16 anos, foi o primeiro a ser sepultado. Familiares de tão desesperados precisaram ser amparados. Ninguém quis comentar a tragédia envolvendo os cinco jovens que estavam no veículo que colidiu com um caminhão em Guarulhos. Ariadne namorava Gustavo Dantas Urbano, de 18 anos, o motorista do veículo, que também morreu no acidente. O corpo do jovem foi velado na sala ao lado da namorada. A família dele também não quis gravar entrevista. A sensação era de que todos ainda estavam tentando entender as mortes precoces. É muito jovem, simbolo de uma vez para morrer. É muito triste, né? O sofrimento, só Deus mesmo e o tempo para ajudar a confortar um pai e uma mãe, porque a dor é muito grande. Os familiares de João Vitor Gomes, de 17 anos, que estava no banco de trás do carro, não sabiam que ele, depois de ir a um show com a namorada, havia saído de novo. Os pais pensavam que ele tinha ido dormir na casa de um amigo, depois do show que ele foi assistir com a namorada. O pai de Cauã Rodrigues, o quarto adolescente que também estava no veículo, soube da morte do filho por acaso. Ele ia trabalhar quando se deparou com o acidente. Eu conheci, identifiquei ele através do tênis. Estava com o tênis preto. Aí eu conversei com o policial, o policial falou assim, seu filho, aí ele me deu a liberdade de eu confirmar. Cauã tinha acabado de completar 18 anos. Sonhava em ser jogador de futebol. Não deu tempo. Teve tudo interrompido ao pegar uma carona. Foi uma carona errada. Imprudência, bebida e alta velocidade. Então, para a gente, vai ficar esse vazio. O corpo de João Vitor Borges, de 17 anos, a quinta vítima do acidente, foi sepultado em outro cemitério de Guarulhos. As causas do acidente, que resultou na morte dos cinco jovens, ainda estão sendo investigadas. O que se tem certeza absoluta até agora é que o veículo seguia em altíssima velocidade e que o motorista perdeu o controle do carro. Carro que, aliás, Gustavo havia comprado há menos de um ano e que ele considerava uma grande conquista. Nas redes sociais, o carro era exibido com muito orgulho. Assim como o namoro com Ariadne, que completou três anos no dia do acidente. As câmeras de segurança gravaram tudo. Passava das quatro e meia da manhã, quando o caminhão se aproxima do cruzamento. No outro sentido, vem o carro de Gustavo, em alta velocidade. À esquerda da tela, a câmera do posto mostra o veículo já na contramão. O carro vira na pista e bate violentamente. A cabine do caminhão chega a levantar com impacto. O carro ficou destruído. O motor caiu e o teto foi parar nos bancos onde estavam os jovens. A frente do caminhão ficou toda amassada. O velocímetro do carro travou em 160 km por hora. Uma das hipóteses levantadas foi de que o jovem passou para a pista contrária na tentativa de escapar de um radar e acabou perdendo o controle do veículo. Você bebeu um pouco e você acha que você está bem. Não, você não está bem. Você só está confiante, achando que você pode fazer o que você quiser. Mas é mentira isso. Não, você não está bem.